Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento Acrilex. Círculo. Vitrine do Artesanato. Vitrine do Artesanato Vitrine do Artesanato na TV. Muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil. É com muita alegria que a gente começa mais um Vitrine do Artesanato na TV. O programa que você gosta de ver e aprender e chegou a hora de perder o medo de fazer biscuit porque Luciana, o medo já chegou nocauteando tudo. Olha que linda. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Você sabe que aqui a gente começa o programa com esse astral, né? É isso aí. Que é pra quem tá na cama. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Pra quem tá na cama levantar e pra quem já levantou aproveitar. Agora falando em aproveitar esse espelho, essa é a peça de hoje. Que incrível. Unicórnio. Falou em unicórnio, a pessoa já deixa o controle no chão. Já, porque ela vai ficar com a gente. Diz pra gente, Lu. Tá muito em alta, né, Jean? Então tudo que tem de unicórnio, vende. É. Então você decora ali o espelhinho pra criança. Eu fiz um porta-bijuteria. Então tem várias coisas. Ponteira de lápis, o porta-lápis. É uma infinidade. É infinito mesmo. Se você quiser interagir, estamos ao vivasso. Vai pro nosso Instagram, vitrine do artesanato, underline oficial. Tá aparecendo no seu vídeo junto com esse outro unicórnio lindo. E a bancada mais colorida da TV brasileira, vitrine do artesanato, underline oficial. Deixe o seu beijo, porque o programa é seu. E eu quero agradecer poder chegar na sua casa, porque a aula vai começar. Então vamos começar pela cabecinha, tá, Jean? Aí, em casa, vocês vão tá medindo, né, a massa. Eu usei uma bola 30. Falando em usar uma bola 30, só me fala uma coisa antes. Pra quem quer fazer biscuit, quer fazer parte desse universo, quais ferramentas básicas que a pessoa precisa ter em casa? Diz pra gente, Lu. Ela precisa ter em casa, né, uma faquinha ou um estilete, né, as estecas básicas, né, um rolo de abrimassa, cola branca, marcador de boquinha que pode ser substituído por canudo. Então dá, sim, pra pessoa trabalhar com algumas ferramentas básicas e depois ir comprando, tá? Mas são as estecas, as bolinhas de isopor que a gente usa muito agora. Então, ó, eu peguei massa branca, tá? Massa da Crilex. Vou fazer uma bolinha. Aqui, pra quem não tem balancinha, é mais ou menos o dobro do tamanho da bolinha, ó. Tá? Pra ele ficar bem fofinho, bem gordinho. Por isso que a criançada fica fascinada, né? Dá metade, sempre dá metade pra cá, Jean, ó. Já passei cola na minha bolinha, já secou. Tá? Ah, tem que passar cola, é, no isopor? Tem. Sempre que for usar isopor, eu vou passar cola, tá, Jean? Não muita. Tá, só uma camadinha de cola. Uma camada de cola. Tá. Pro biscuit poder aderir nele, ó. Ele vai ficar assim. Agora eu vou trazendo de dentro, ó. Não quero que farmear, tá? A cabecinha é o mais trabalhoso, Jean. E é o que, consequentemente, as pessoas mais têm dificuldade, ó. Porque é um trabalho bem minucioso, né? Porém fácil de fazer. Bem minucioso. Não é tão fácil. Mas se você tem muita vontade de fazer biscuit. Mas se persistir, quanto mais fizer... Olha, uma coxinha de biscuit. Uma coxinha, vou tirar o que sobrou e vou arredondar, ó. E biscuit é legal porque consegue dar vida a tudo, né? Como agora, uma coxinha. Se você pintasse com as cores da coxinha... Sim, você faria uma coxinha. Ó, com o rolo de abrimassa, se a pessoa não tiver o rolo, pode ser um caninho de PVC, tá? Eu vou marcar a área dos olhos. Aí, em casa, vocês vão alisar, deixar bem bonitinho. Quanto melhor o acabamento, isso é que vai diferenciar a sua peça. Tá? Aí, aqui eu tenho a esteca-faca. Aqui eu tenho uma ponta nela, que é um serrilhadinho. Pode ser uma carretilha, tá? Eu vou fazer uma costurinha no rostinho do unicórnio, ó. No meio, certinho, tá? Vou fazer a volta toda, ó. Aqui onde não pegou, ó, eu venho com a pontinha e pego direitinho. Vou fazer uma costurinha aqui, ó. Só um detalhe. Com o marcador de olhos, eu vou marcar o olhinho, mas eu não vou afundar muito, tá? Porque eu não vou fazer enxerto nesse olhinho. Eu vou só marcar bem suave. Tá? Pra você que ligou a TV agora, essa é a mão da Luciana Olmedo, te ensinando a fazer um lindo unicórnio. Biscoito, chegou. Pra você que tanto pediu no programa, hoje é dia de aprender. Olha como a bancada tá linda. São tantas possibilidades, mas essa é a peça que você vai fazer hoje. Unicórnio junto com o espelho. Que fofura! Que fofura! Vai pro nosso Instagram, vitrine do artesanato, underline oficial. Tem foto, porque a Lu quer saber de qual parte do Brasil. Você está falando? Pra orelhinha, Jan, eu vou fazer duas bolinhas, ó. Parte de uma bolinha. Uma coxinha. E achato. Tá? Duas gotinhas. Duas gotinhas. E aí, com a massa rosa, eu vou fazer bem pouquinho, ó, bem menor, que a branquinha. Vou fazer a mesma coisa, achato. E vou colocar aqui em cima do branquinho, ó. Tá? Vou fazer duas. E aí, eu já trouxe um adiantadinho coladinho, ó. Tá? Aqui, eu já fiz o buraquinho pro chifre do unicórnio. O chifre também é bem facinho. Vou pegar um pouquinho de massa amarela. E o chifre é o grande segredo, né, professora? É, o chifre... É que caracteriza mesmo. Que caracteriza, né? Senão ele pareceria só um pônei, né? É. Ó, vou pegar um pouquinho de massa. Sempre partiu de sovar. Fazer a bolinha sem rachadura. É uma bolinha. E uma coxinha alongada. Agora, com a esteca-faca, ó, eu vou girar. E vou marcar todo o chifrinho, ó. Bem direitinho, tá? Aqui eu tô fazendo rápido pra mostrar pra vocês. Esse, geralmente, eu faço um dia antes, tá? E aí, eu coloco num palitinho. E vai reservando, né? Pra facilitar a pintura, já. Ô, Lu, segura que eu já volto. Seguro. Você falou facilitar. Vamos facilitar a sua vida. Você que faz artesanato, ou que não faz artesanato, mas de repente sente aquele mal-estar no músculo, sabe? O músculo repuxando. Creme São Luís é tradição. Existe antes do programa. E agora faz parte da família Vitrine. São 20 anos ajudando você a ter aquela sensação de bem-estar. Eu sempre faço uma associação com pós-banho, porque a gente sai com aquele frescor, aquele alívio, sabe? Quando você toma banho, que a pessoa fala, agora eu tô aliviado, eu tô aliviada. Parece que foi uma massagem. Creme São Luís pode fazer essa função. Basta ter na sua bolsa e aplicar no corpo inteiro, porque é composto por sete ervas naturais. Além de hidratar, vai agir direto no músculo, trazendo a sensação de bem-estar. E tem promoção no ar. Olha que legal, a promoção continua, porque Creme São Luís faz o maior sucesso. E com a Vitrine do Artesanato agora entregando na sua casa, não será diferente. Na compra de três potinhos que você pode garantir o seu estoque, com certeza, ao usar São Luís, você não vai ficar sem, você vai receber o quarto pote. Olha que beleza. Vai comprar três, faz muito tempo que isso não acontece, né, Brasil? Compra três e leva quatro e recebe na sua casa em qualquer parte do Brasil. Aproveite essa promoção, tá muito especial. 0800-200-5252, 0800-200-5252, o telefone tá aparecendo no seu vídeo, mas eu vou repetir pra você não confundir. 0800-200-5252, não paga a ligação e aproveite a promoção que é por tempo limitado. Então, 0800-200-5252. Acabe com esse mal-estar muscular. Creme São Luís pode te ajudar e não pode faltar na sua bolsa. Diretora, eu quase voltei pra passar um pouquinho, porque o cheiro de São Luís, a gente fica acostumado, né? E tem uma textura tão gostosa, você passa na mão, no pescoço. Não é gorduroso, né? Não é gorduroso, porque a gente evita usar creme por conta da gordura, né? É verdade. Voltei, meu amor. Jan, ó, eu pus no palitinho pra facilitar a pintura, tá? Eu pintei com a tinta Metal Colors, aí já ficou douradinho. Venho com a cola branca e vou colar aqui naquele buraquinho. Eu, lá no ateliê, eu faço o chifrinho um dia antes, tá, Jan? Porque aí o que acontece? Ele já entra aqui, ó, certinho. Isso, pra facilitar a pintura. E aí você encaixa e não amassa o chifrinho, tá? Tá. Aí falou em pintura, aí o aluno ia usar... Gente, vendo essa bancada já dá pra ver o colorido, né? Então, se você quer ter a tinta certinha, compra na vitrine, vitrine do artesanato. Ah, é uma loja, eu pensei que era só um programa que estimula artesanato todos os dias aqui na TV. Além de ter o programa pra estimular todas as técnicas, você encontra... Olha, as cores. É acrileques, né? Vitrine do artesanato.com.br. Essa família aqui não para de crescer, daqui a pouco eu trago mais detalhes. Voltando. Voltando. Ó, eu vou fazer o focinho, Jan, com a massa cinza, tá? Eu pego em torno de quatro gramas, faço uma bolinha, afino uma pontinha e afino a outra. Como se fosse um quibinho, tá? E dou uma achatadinha. Ele vai ficar assim, ó. É legal as associações, um quibinho, uma coxinha. Assim fica fácil de entender. Como eu dou muita aula pra criança, então é mais fácil deles. É maravilhoso. Eu colei, ó. Se a peça tivesse úmida, é só passar um pouquinho de água pra aderir esse focinho, tá? Não precisa nem dar cola. Venho com o meu marcadorzinho de boquinha, né? Que aí em casa, se você não tiver esse, pode usar um canudinho, o que você tiver. Pras narinas do unicórnio, são duas bolinhas bem pequenininhas, ó. Do mesmo tamanho, nem tem peso, ó. Vou posicionar. Isso aqui eu fiz um pouquinho maior. Noêmia Borges, aquele beijo pra você. Ela fala de Mogi das Cruzes. Muito obrigado pela mensagem. Adorei. Tá? Com a pontinha do pincel, eu vou marcar as narinas, as covinhas e a boquinha. Tá? Olha que fofura, Lu. Ele vai ficar assim, tá? Aí eu vou fazer o corpinho, já, e depois a gente vem pra pintura do rostinho. Eu só acho que a vitrine tem que fazer logo um kit... Aqueles que falam no ar, né? Produção... Um kit de biscuit. Um kit de biscuit. Chegou a hora. Vamos preparar. Bom, pro corpinho eu peguei 20 gramas, mais ou menos, tá, já? Faço uma bolinha, uma coxinha. Tá? Vou posicionar assim na mesa, ó, pra achatar a parte de baixo. E vou fazendo assim com a mão, ó. Pra achatar, pro nosso unicórnio ficar posicionado na nuvem, tá? Venho da mesma forma com a esteca e vou marcar a costura. Tá? Na volta toda. Os materiais são todos baratinhos, né, profissional? Já, já, não tem desculpa pra não começar a trabalhar. Exato. Porque se não tem a esteca logo no começo, porque é difícil mesmo, né? E você usa cola acrilex. Eu vejo que você não desgruda acrilex, né? Ela é referência no biscuit. Então, claro que ela vai usar a acrilex, essa empresa que tá aí presente há tantos anos em nossas vidas, não é verdade? Com produtos tops, né? Excelentes de qualidade. Deixa eu aproveitar e falar da cola instantânea, então? Lógico. Porque tem A1, A2 e A3, com baixa média e alta viscosidade, gente. É indicado pra diversos materiais. Você vai poder aplicar no plástico, vai poder aplicar no EVA, aplicar na cortiça, porcelana, enfim. Trazendo muito mais facilidade aí nas suas criações. Então, pensou em cola legal e a família tem uma linha completa de colas, além de A1, A2 e A3 e tantos outros produtos, né? Acrilex, essa marca, nós confiamos. Com certeza. No é, Lu? Ó, eu fiz um coraçãozinho, já. Então, eu fiz uma bolinha de viol... Essa cor é a magenta, tá? Mas pode misturar um pouquinho de lilás com vermelho, se não tiver a magenta. Tá. Eu fiz uma coxinha, achatei e vou só fazer a divisão do coraçãozinho, ó. Tá? E aí, eu coloquei aqui do lado do meu unicórnio. Recapitulando, ó. O corpinho, o chifrinho, eu vou fazer um dia antes, já. Se eu colocar a cabecinha pesada nesse corpinho, ele vai entortar. Então, ele tem que estar firminho. Esse eu fiz ontem, ó. Então, ele não demora muito pra ficar firme, não. Pra eu poder posicionar a minha cabecinha direitinho. Senão, o acabamento não vai ficar legal, tá? Certo. Vou pôr um palitinho pra depois posicionar a cabecinha pra ela ficar firme, tá? Vamos pintar os olhinhos e depois a gente faz o que é... Oba! Os acessórios. Olha a expressão, né? É a expressão do unicórnio. Bom, com a tinta azul celeste, tá? Eu vou pegar um pouquinho, vou mostrar aqui na minha mão, porque aí eu sei a... Pincelzinho filete, né? Esse aqui é o redondinho, ó. Esse é o redondinho? É, é o redondo. Esse eu vou fazer... Parece bem um filete, né? Tem poucas cedas. Esse pincel... Ó, vamos pegar aqui onde eu fiz a cavidade e vou fazer o redondinho, ó. Ao vivo é meio difícil, né, já? Dá um nervoso. Ah, você fica nervosa. Você é a rainha do biscuit. Dá um nervoso. Eita! É verdade, uai. Aqui só os melhores, Brasil. Ó, aí eu vou umedecer um pouquinho e vou só dar uma aquareladinha, já. Tá? Olhinho é treino, tá, já? Uhum. Às vezes a pessoa fala assim, ah, o meu não fica assim. O meu também não ficava. Tudo é treino. Tudo é treino, né? Então... Igual que eu treino. E precisa de bom material, não é? É verdade. Um bom pincel, uma boa tinta, faz toda a diferença, já. Por isso que a gente faz kits, pronto. Professora Lu, enquanto você prepara tudo, deixa eu falar pra você que tá gostando da aula de biscuit, mas que também quer atrelar com a técnica de pintura, ou de repente quer aprender a pintar. Ontem nós tivemos aqui um show de aula com o professor Juari, que é referência da pintura. Ele trouxe um lindo pano de copa, utilizando estêncil. É tão simples usar estêncil e é tão versátil, você pode aplicar em diversas superfícies. E a Vitrine preparou um kit muito legal, prático, barato, e você recebe na sua casa pra dominar de uma vez por todas a pintura. Então você que adora pintar, precisa receber esse kit. São 14 tintas pra tecido, 3 pincéis, são 5 modelos de estêncil, 5 panos de copa de altíssima qualidade. A trama é bem fechada pra garantir aí o seu trabalho. Pra você que vai comercializar então, a Vitrine já manda um produto de altíssima qualidade. Um filme plástico com fita crepe. É só esse material que você precisa pra poder fazer, melhorar a autoestima, empreender, ganhar dinheiro e ser feliz. Porque o artesanato faz uma associação direta com a alegria. 0800-262-00 de qualquer parte do Brasil. De celular, já meu celular, esqueci de pôr crédito. Pode ligar, a gente vai receber muito bem a sua ligação. 0800-262-00. Ou depois que terminar o programa, na loja online, mais acessada quando o assunto é artesanato. Vitrine do artesanato.com.br. A loja entrega em todo o Brasil. Esse kit é um sucesso. Jan, eu vou mostrar agora os cílios. Tá? Agora vai tremer, não tem jeito. Não tem jeito, ó. Aí põe a música da Gabi Amarantos, treme, treme. Tá? E aí vai pingar o pretinho no olho, tá? Esperou secar o pretinho, faz a luz com um palitinho branco. Você pode fazer outro olho pra gente? Você quer que eu faça o cílio de novo? Você quer que eu treme mais um pouquinho? Eu queria com a imagem bem fechadinha pra gente ver. Aí você treme mais um pouquinho. Já vê bastante tremendo, né? Ela vai virar. Você pode pôr... Aí, boa. Assim tá bom? Assim tá bom? Assim eu não consigo fazer. Deixa eu ver. Jura? Assim tá bom? Tá bom. Mas se você não conseguir, faça do seu jeito que a gente dá nossos pulos aqui. Aí eu queria ver isso. Olha! Tá, deixa a tinta... Tudo é treino, consegue. Deixa a tinta um pouco aguardinha, tá? Aí apoia o dedo e vem, ó. Errou, Jean? Como a peça já tá meia sequinha, vem com o lencinho umedecido, tira e faz de novo. Ah, lencinho umedecido, tira, é? Tira. Tá? Boa. Por isso que é melhor pintar a pecinha seca pra não correr esse risco, tá? Tá bom, professora. Jean, eu vou mostrar como eu fiz a nuvem. Mostre. E o arco-íris, gente, não tem segredo. O meu espelho é de acrílico. Então o que eu fiz? Onde eu quero que vai biscuit, eu lixei com uma lixinha de unha. E... Pra criar retenção, né, Jean? E colei com cola lantejoula, tá? O suporte do meu espelho era tipo um U, tá? Ah, então eu fiz em isopor só pra simular pra vocês. Uhum. E aí, quem tiver dificuldade em aquarelar as nuvenzinhas, pode passar de espastel seco, como achar melhor, tá, gente? Eu aquarelei com a tinta azul celeste. Eu faço um rolinho, tá? Adriana Pacífico, eu não estou economizando nos beijos. Beijo, meu amor. Coloco em cima do meu isopor, que também já tem cola, tá? E vou trazendo, ó. Sem segredo, gente. Um beijo também pra Cida Aldair. Ficou um silêncio, eu mando um beijo. É isso aí, manda beijo. É que aí eu começo a ficar concentrada e não falo. Estou esperando, viu, professora? A aula e deixando aqui os parabéns. Vale a pena registrar. São peças delicadas e lindas. Enfim, vários comentários. Gente, olha, todo lápis que eu faço com essa cabecinha de unicórnio, eu vendo. Então... Eu imagino. E é tão simples. É uma coisa que é simples. Toda criança gosta. Ó, aqui ficou marcado, gente, mas vocês vão fazer com calma em casa, né? Vão fazer com capricho. Eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz, ó. Aqui em cima eu não puxei toda a massa, porque eu quero fazer a curva, né? Das nuvenzinhas, ó. Tá vendo? Então vamos alisando, ó. Enquanto ela vai alisando, porque o grande segredo do biscuit é na hora da colagem. Não é, professora? É, na hora da colagem. Tem que usar uma cola boa. E hoje nós temos uma novidade da Acrilex pra vocês. São adesivos instantâneos, divididos em três tipos. Tem o A1, A2 e A3, com baixa, média e alta viscosidade. Gente, ele é indicado pra diversos materiais, como plástico, couro, borracha, compensado, cortiça, porcelana e plástico. Olha, trazendo mais facilidade aí nas criações dos seus trabalhos. Acrilex. Aqui a criatividade nunca acaba, por isso que somos todos apaixonados por Acrilex. Pra mais informações sobre os produtos e técnicas, você pode encontrar acessando o site www.acrilex.com.br ou através das redes sociais da Acrilex. Tá aparecendo no seu vídeo. Tem facebook.com.br acrilexbrasil, tem pinterest.com.br acrilexbrasil e no youtube, repleto de vídeos, o canal da Acrilex, é só acessar Acrilex Brasil ou no instagram, com as fotos que a gente adora instagram.com, Acrilex Underline Oficial. Gente, é uma família completa. Além da A1, A2 e A3, você encontra aí cola para as mais diversas técnicas. Acrilex é essa marca, a gente confia. Se é Acrilex, você pode comprar de olho fechado, não é, professora? É verdade. Já. Oi, meu amor. Utilizando, ó, vou utilizar cola branca, né? Não é casa de ferreiros, petô de pau. E eu fiz os rolinhos dos cabelinhos, tá? Eu vou posicionar um... Ixi, entupiu. Abre aí. E aí vocês vão encher a cabecinha, tá, gente? Ó, vou... Passei cola. Vou posicionar dessa forma, ó. Isaura de Itaquera. Deixou registrado que está aqui todos os dias. Que bom estar aí na sua casa. Muito obrigado, meu amor. Um beijo. Eu vou encher aqui atrás, Jan, e a frente, tá? Vou fazer um fuxi... Uma sainha de fitinha de voal, né? Que fofo. Para fazer a sainha do unicórnio. O arco-íris eu fiz rolinhos, não tem segredo. Rolinhos nas cores que vocês quiserem, tá? E... Quer que eu te ajude, meu amor? Não precisa. Jan, eu vou fazer só uma nuvenzinha para mostrar o glitter. Tá bom. E aí fiz os rolinhos no tamanho do espelho, como o espelho vai ser pessoal de cada um, né? Então, eu fiz os rolinhos. A pessoa pode decorar da forma que quiser. A nuvenzinha, ó. Eu fiz um rolinho. E marquei, ó. Super simples, tá? Fácil. O coraçãozinho maior você vai fazer da mesma forma que fez o do corpinho, tá? E eu joguei glitter neles, né? Ajuda, Edna, com o número do pincel redondo. Ajuda, ó. O pincel redondo, ele é referência 225, número 4, Edna. Beijo, Edna. Obrigado, amor. E aí, Jan, o que eu faço, ó? Eu passo um pouquinho de cola. Essa minha eu já fiz ontem também, tá? Eu passo um pouquinho de cola. E jogo glitter, ó. Não tem segredo, tá? No coraçãozinho, a mesma coisa. Cristiane de Pirituba, seu beijo chegou. Eu já morei em Pirituba, na Zona Oeste. Um beijo pra todo mundo de Pirituba e Vila Mangaló. Vou mostrar. Não sei se dá tempo de mostrar. Dá tempo. O programa é uma hora e meia. Ah, então. Tá tranquilo. Dá pra gente fazer a bela. A diretora já falou. Ah, é? Só brincadeira, diretora. Eu vou mostrar a estrelinha, tá, gente? Que eu já ensinei no da bruxinha. Né, Jean? Foi. Eu acho que você tem que vir no mínimo a cada dez dias. Ah, tá ótimo. Beleza. Eu faço, ó, cinco buraquinhas, ó. Tá? Se tiver a forminha, o cortador de estrelinha, também pode ser feito, tá? Aqui eu queria que a pessoa tivesse que usar o menos possível pra não deixar de fazer, tá? Também espero secar e dou duas demãos de Metal Colors, tá? Um beijo pra Cidinha Cid Soares de São Bernardo do Campo, região do ABCD, porque não podemos esquecer de Diadema. A professora Lu é de lá, não é? Sou de São Bernardo. Um beijo pra toda a família. Um lugar lindo, né? Tá? Aí a estrelinha vocês fazem de acordo com o tamanho que vocês quiserem. Eu fiz de tamanhos variados, fiz duas nuvenzinhas. Vou mostrar o lacinho aqui. Dá tempo, já que é uma hora e meia, né, Jean? Você prepara o lacinho. É uma hora e meia. É, e depois a diretora fala, ah, você pode passar no RH quando terminar o programa? Agora, olha, você pode passar a pintar de forma muito fácil, com estêncil, porque nunca foi tão simples aprender. Pra você que nunca teve a sua experiência com a vitrine, nós preparamos kits inteligentes acessíveis pra você dominar a técnica. Olha que incrível. Ontem, o professor Juari esteve aqui fazendo uma peça linda e mostrou como é fácil usar estêncil. E a vitrine preparou esse kit muito especial pra você, contendo aí 14 tintas pra tecido, 3 pincéis, 5 modelos de estêncil. É um mais lindo que o outro. Você pode aplicar na parede, no pano de copa, na calça jeans, onde você quiser. E em vários outros materiais, como cortiça, MDF, em EVA. São 5 panos de copa, um filme plástico com fita crepe. É esse material que você precisa pra empreender. E daí os primeiros passos em relação à pintura. Você vai se surpreender com esse kit. E a vitrine entrega rapidinho na sua casa, em qualquer parte do Brasil. Ligue agora. Tem uma central esperando a sua ligação. Um carisma absurdo lá na central. 0800-262-00. Vitrine é lugar de gente feliz. 0800-262-00. Ou a loja mais completa. Tem um clique. Vitrine do artesanato.com.br. Vitrine do artesanato.com.br. Ô loja abençoada essa, viu? Que orgulho. Beijo, família Vitrine. Vamos lá. A lacinha é super simples também, tá, já? Uma bolinha. Aí eu vou fazer com a régua pro pessoal ver, ó. Eu faço uma pontinha aqui. Viro a minha bolinha. E faço uma outra pontinha, ó. É um quibinho. E vou achatar, ó. Tá? Vou dobrar. Faço duas partes, tá? E vou fazer o rolinho. O rolinho do arco-íris, gente, não tem segredo, ó. Eu vou fazer aqui, mas vocês vão fazer maior, ó. Com a réguinha, o rolinho fica certinho, tá? Esther Laís, aquele beijo, minha linda. Ela é linda mesmo, hein, gente? A Glaucia Galdino e Sibeli Pintando 7. Um beijo pra vocês. Fiz o rolinho, achatei. O meu ficou até cheio de glitter, já. Tá lindo. Ficou bonitinho. Vou posicionar aqui em cima. Tá? Ana Franco, um beijo. E vou cortar aqui, ó. Como adoram bisco e é impressionante, viu? Aí vou colar lá no meu espelho. Vamos pegar a peça? Pode pegar, pode pegar, Jan. Posso ir lá, produção? Pode, 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 pode. A produção tem que ir, né? É porque se não... Eu já fui falando, pega lá. Porque se não eu sou do vídeo da pessoa, volta, Jan, eu tô aqui. Eu nem queria sair do seu vídeo. Ó, que legal. Pode ser que dê reflexo, né, Carioca, por conta do espelho? Não sei como a gente pode mostrar, mas de repente a gente mostra a lateral, né, professora? Isso. Ó, eu fiz atrás pra dar o acabamento, Jan. Vai dar reflexo, né? Desculpa, diretora. Ó. Mas pelo menos dá pra ver a peça, né? O reflexo é da camisa xadrez do Jan. Mas olha a peça, que colorido, que linda, né? Eu fiz com cores bem suaves, né? Porque também tá muito em moda aquele candy, né? Certo. Tudo candy, bem clarinho. E pode ser feito na cor que quiser. Eu vou colocar na mesa aqui de novo, tá? Tá bom. Era só pra mostrar. Porque a pessoa que tá aí em casa fala, o programa é curtinho, eu queria ver a peça, nem vi. Aí se não mostrar o que a gente fez, não adiantou ter o programa. Que legal, é que tem um espelho na televisão, dá reflexo. É verdade. O contato dela tá na tela, o programa é curto, mas você pode continuar com ela. Professora, mande beijo. É só escrever, né? Só escrever. Manda beijo, enquanto eu vou abrindo os beijos aqui. Bom, vou mandar beijo pras minhas alunas, né? Pras minhas amigas que estão assistindo. Familiares que sempre ficam lá no sofá assistindo, né? Família é tudo, né? Prestigiando, é. A diretora diz que ela adorou e adoramos também o licórnio. Eu sou suspeito, diretora, porque eu sou fã de bispí, dessa mulher e ela tem que voltar no mínimo a cada 10 dias. Obrigada, João. Um beijo pra Luan Paixão, pra Sandra Alexandrina, pra quem poxa índia, para Cláudia Marques, para Edna Tequerama, que nome é bonito, para Cris Luan, para Cid Soares e para Ida Novaes, Bete Miele e Cida Soares, Isaura Monticelli e Marcia Fon. Muito obrigado todas pela audiência, é muito especial poder chegar na sua casa, que o seu dia seja abençoado. Sexta-feira, o dia da semana mais esperado, chegou, fique agora com a Revista da Cidade e segunda-feira estamos de volta ao vivo, sempre com o professor aqui, dominando a sua técnica. Beijo, Brasil, tchau! Já afastou o sofá para a aula de dança do Você Bonita de hoje? É logo mais, 11h30 da manhã. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita. Vitrine do Artesanato na TV, oferecimento, Acrilex, Círculo, Vitrine do Artesanato.